Oi galera, beleza? Aqui é o Júlio e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, hoje eu resolvi trazer um vídeo pra vocês que é o vlog na escola. Então se você quer assistir, continue acompanhando aí o vídeo. Aqui na escola, aula de história agora. E depois eu gravo mais pra vocês. Dê um oi pro vlog. Davi, Davi, dá um oi pro vlog. Estou gravando um vídeo pro canal. Só dá um beijo um pouco? Matemática agora, gente, essa aqui é a minha amiga Angélica. Vem cá, Jéssica, apareceu no vlog. Oi gente. Se eu puder gravar pra vocês, eu vou gravar. Chegou a hora do intervalo. Agora, na minha louça. Dali. Oi. Dali. Diga oi pro vlog. Olá. Minha linda me subiu. Ah, dá no chão. Não, não. Quando voltar do intervalo vai ser aula de... Mais outra de matemática e a última vai ser de... Vai ser aula de... Arte. E aí a gente larga de meio-dia. Então, depois eu gravo mais pra vocês. Falou. Vai, vem, aparece. Grava aí, grava aí, grava aí. Vai, tá gravando. O canal dele vai estar na descrição. Heimala. Heimala. E aqui, ó. Como é o nome do canal dele? É gordo, baleia, volota, feia. Fiii. Evelyn. Dezoito. É rei mala, canal do gordo. Com a dedo de famiado. Dezoito. O que significa rei mala? É o canal dele, Pedro. Olha a parte do governo. Olha, esse que fez. É o rei mala. Olha o erro. Dá oi. Estéfania Zélico. Com a dedo de famiado. É do rei. O café ainda vai derrair. E aí, ela vai mostrar. Aqui, ó. Plastar no intervalo. Aqui, ó. Florescreve no meu canal. Beleza? Heimala. Vai estar na descrição. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ei, meu filho. É pra ter. Vamos lá. Ele deve deixar. É da escola. Reunião da sala. Olha isso. Reunião, reunião. Continuamos no intervalo. Pra amanhã. É hoje. Jogarão. Ei, pera aí. Eu sou um mendigo. Ei, cara. Ah, 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 ah. Esse cara tem que falar. Se inscreveu. Ele vai sair embaixo. Esse é clássico. Esse gol daqui, ó. Esse gol daqui. Ele quer ter inscrito pra ter. Eu acatumou. Mas ele não tem. Ele falou. Ele falou não. O cara. O canal dele vai estar na descrição. O Hackear o Antigo. Falou. E o meu também. Matemática. Então, se der, eu gravo mais pra vocês depois. Então, falou. Bom, galera. Esse foi o vídeo. As minhas redes sociais vão estar aí na descrição. Espero que vocês me acompanhem em todas as minhas redes sociais. Deixem sugestões de vídeos aí nos comentários. Pra eu estar gravando. E o link do canal dos meus amigos vão estar aí também na descrição. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E falou. E aí E aí E aí E aí